vai deixa eu ver se ta gelo infinito né só pra conferir ta 1500 de deserto de novo em ta bom ai ai gosta mais ta muito bom deserte em ta bom você já viu minha tática, não vai morrer de novo do mesmo jeito hein não, agora eu vou ficar esperto contigo bota de gelo vou fazer a posição McSteel movimentação McSteel gilirix sala personalizada é foda cadê cadê e 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 Mas você compra colete, mano? Porque... Eu sou capudo, rapaz. A deserta... Não, mas se eu colocar o capa, não atingi nada, tá ligado? Vê que arma agora. Vou colocar a arma. É, faz. Vê o que você quiser. Esse é só o porradão. Ai, eu... Hoje ele liga. Caramba, tira a mão, capa linda, mano. Plau! Plau, plau, plau. Hum? É, mano, é questão do HUD também. Pela palavra, não tá? Oi, que gelo, filho da água. Mano, eu não tô indo pra cá. Com certeza você não tava indo onde eu tô. Oi? Eu tô aqui, dois gelos. Opa, tá por aqui. Caralho, mano. Você tá ali na frente, eu te escutei. Pô, esse fone é bom. Nem sabe onde eu tô, né? Sei. Na onde? Na casa ou na coisa. Dá cara que você descobre. Não! Eu tô num carro. Mano, porque o gelo não saiu. Ah, mano. Eu fui tacar o gelo. Ah, vamos assim, mostrando a posição. Senão você vai ganhar todas, já. É. É só porque eu tô ganhando? É, lógico, cara. Só eu posto. É, eu sei só porque você não pode saber a minha. Vai, vai no meio lá. Não, do meu lado esquerdo aqui. Bora, x1zinho, então. Bater panela, peraí. Aparece aqui. Não, aparece aqui, tio. Vai. Vai. Não, não. O que é isso? 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 Caralho, eu nem pulo dentro da casa Porra, mano Não, você foi erradão Você tacou o gelo muito na frente E aí, você tomou Caralho Tomou famoso Tomou famoso Três capas E aí, você quer de 12 ou de Thompson? Não, eu tenho mais um a outro Mais um a outro Quê? Eu tenho mais um a outro Porra, Júlio, de 12 já não está aguentando não? Não, porra Eu vou ter que pegar Aí, mano Pô, o Tio Rimei não morre nos graus Desculpinha de perdedor, tropa Pagaço, tiro Vai, tropa Quem me jogou uma cumbia Ah, mais um Esse cara não aguenta, mano Vai logo Eu vou gastar essa luta do Leo não, viado Só mais um De parar o vídeo